Ombra é meu, mulher é maia Tô tenerei do velho cana Dá-se tudo ali, nessa é uma strana É no tema puto, conta meu É um talás, me resta o dia O dia a bolsas, te agafo teu É xortimára lá, é xortimára É xortimára lá, é xortimára a ser da vida É votar e com, me tá cada cabrinha É andame, é andame, é e andame É andame Amém. 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 Amém.